A CIDADE NO BRASIL Ai mano, outro problema, meu Deus. Não sabia que seria assim, oxe. Tem vezes que ela levanta, tem vezes que ela levanta, faz algumas brincadeirazinhas, depois volta a dormir. Depois por ser criança ela não explica o que ela tem, não explica o que ela tá sentindo. E fica difícil pra nós, né? Tá a esconder? Vem aqui, você vem! Vem! Só porque tá doente... Só porque tá doente, então eu estava de comida! A CIDADE NO BRASIL Aqui sempre é assim, né? Mas estão fugindo por que a câmera? Você estava a falar, é que? Meus irmãos são malucos, é? Fala! Nada! Estavas a falar? Nada! Tem sente que? Fala! Nada! Então como é que é família? Tudo fixe com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, esse é o meu canal. Estou aqui com os meus irmãos malucos, olha só! Agora está a soltar, né? Está a soltar? Vem! A minha mãe está de viagem e eu estou a cuidar desses meninos aqui que estão aí. Curte! Um a um, resta quatro pra minha irmã! Deixa isso ali! Não, isso é o Batista! Deixa o irmão! Ei, ei, ei! Não nasce assim, hein? Ela tirou! Ei! Vou te chapa... ei! Não nasce assim! Ei! Vou te bater, hein? Ei! Vou te avisar! Oi! Vai mesmo! Aquilo que eu estava a dizer, eu agora estou com eles, a minha mãe viajou e deixou meus irmãos. A senhora, a minha irmã caçula está doente e eu não sei o que fazer. Meu pai acabou de sair agora e deixou algumas receitas, algumas medicações. Ou seja, durante essa semana toda, eu sou o pai e a mãe de casa. Eu vou vos bater, meu pai deixou algumas coisas aqui. Este é o medicamento que ela está a tomar. E meu pai deixou alguns medicamentos que estão aqui. Contaram o iogurte... Meus irmãos... Não querem me dar! Te dá que? Iogurte! Porque ela está doente, então lhe dá tudo. Fica... Eu quero... Iogurte! Estão agora 19 horas, se eu não estou errado. Eu não sei quando é que vai sair este vídeo, mas eu estou a gravar este vídeo para vocês. Meus irmãos, são tão chatos, tão chatos quando vejam bolachas, vejam gasosas, eles ficam assim. Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Isso aqui... Vocês nunca comeram! Eu... Eu já comi! Mas estou repetindo muitas vezes. Isso aqui... Duas pessoas vão se dividir. Sim! Dá! Isso aqui... Vocês são quatro! E uma... E uma... Eu vou te bater, tá ouvindo, né? Não, eu não vou te bater, mano. É assim. Ei! Cala a boca ainda! Que pequena coisa é uma poxa pequena! Cala a boca! Vocês estão irmãos assim também? Deixam isso aqui nos comentários, por favor. Eu quero saber se vocês também são assim, chatos como os meus. Olha esse feio! Ai, filho! Ai, matou! 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 Mas o meu Deus vai fugir o quê, hein? Vai fugir o quê? Vai fugir o quê? O Ita é tipo aquele famoso aí. O Cristiano Ronaldo. Vamos dividir. Ei! Teu chinelo! É assim. Tem quantas flash? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Não estamos quantos? De cinco! É dinheiro! É dinheiro! É assim. Uma garota pra você. Uma garota pra você. Uma garota pra você. Uma garota pra você. Você também, então. Essa bolacha. Vocês dois vão estudar onde vai se dividir. Até a outra cabeça. Deixa isso aqui! Não, mamãe, não é essa. Não pediu isso pra mim, não é essa pra pegar. Vocês dois vão estudar onde vai se dividir. Vocês dois vão estudar onde vai se dividir. Tá aí. Se dividir. É assim. Essa aqui. Essa aqui. Vai ser. Vamos. Vamos. Matrista, faz todas as coisas. Uma, até uma. Olha! Olha! Não! Eu não tenho! Não tenho! Não tenho! Não tenho! Agora já dividimos. Tá bom, hein? Tá bom! E agora, Manu? Não me toma, Manu! Eu não queria me toma, Manu! Tá bom, Manu! Tá! Tá! Tá bom! Foi outcome. É um... Foi tipoBMsgon! É um reboque de chá seguro. É um reboque de chá. Agora eu posso tomar um folding. Olha só um risque de chá. Não com você,rix algod adapter. MAnde já chutou demais. Engônca para chá. Ficou um vídeo tô comnesso! Toma nuestras bocay intéress significa que chágras. Vai ficar um tipo destood em banheiro, garras! Para você mas não vamos. Também教 allen? Quрах me da j cima ali! Tu nãoええ gostoso! Tipo que alguma coisa Legacyue tu tá já. E segundo biased ele. Olha a batalha Tens o que? Tens o que? Ah? Fala Tens o que? Tá sentindo o que? Ah Tens o que? Ah Tens o que? Tens o que? Tens o que? Esse é o meu primo, ele é a mãe Que é um pai Batista Mãe fez o que? Nos abandonou Fala razão, ele não teve Mamãe, tu nos abandonou Vai paga Ele perguntou se tem arroz ou não Arroz tem Arroz tem, massa tem Eu não sabia que a faixa da mamãe que devia trazer essa complicação Todo dia ele passa a comprar peixe e disse Que? Você vai comprar peixe de 100 vezes um dia? É da para a mamãe Todo dia andam a comprar peixe da senhora É da para a verdade Peixe da senhora E a, vai poisim E a Deixa mesmo lá Não, tem que falar o que ela tem. Ela não quer falar o que ela tem. Ela está com febre. Febre, o corpo me dói, então fica muito cansada. Também porque quando o papai te vinha, ela levantou, estava morrendo na mesa. Estava morrendo, não sei o que. Depois a gente só foi lá no quê? No cadeirão, não foi no quarto e dormi. Está com muita preguiça, é mesmo para o mesmo. Para o mesmo? São os sintomas do palindismo. Vai ser palindismo avançado. É, avançado foi a consulta. Veio a minha receita, estamos a fazer a medicação. Acertaram o filho para os comprimidos. Estava morrendo. Papai devia já nos gritar aqui. Não sei o quê. Pode gritar, não está vazando. Hoje não sei se bebeu um comprimido. Tem a razão, o Gabi mesmo não tem planto. Senão não entende o que tem com medo. Os comprimidos são picos são as seis. Dando de uma vez. Agora, comprimidos tem um das seis, que parece que também é o seis. Às quatorze é vinte e duas. Ele não lhe deu. Então, Gabi, é quem roubou? Sim, ontem eu quis ir colar em casa e a papai não aceitou. Você não está falando se tens o quê? Tem uma, o que é que dói afinal? O que é que dói, é que dói? É que dói? É que dói? É que dói? É só que é dormi. Mas não tem que ser assim Se calhar pode sentir algo, mas não tem que falar E falar o que você sente, você ouviu? Eu sei que o que ele vai... A gente não tem que fazer com a consciência Que propósito de controlar o casamento? Como você sente? Ela pode falar o que você sente Você sente o que? Tchau Até agora ainda não sabemos o que ela tem Acho que ela tem paludismo A causa dos mosquitos e essas cenas todas É que ela tem essa doença aí Por isso que ela está doente Então eu vou terminar o vídeo agora Vocês viram ao decorrer do vídeo Que ela estava tipo se movimentar Ela estava tipo brincar Mas depois voltou a dormir Eu não sei o que ela está sentindo na real Porque ela não explica também o que está a sentir Eu pergunto, ela diz que está a sentir bem Mas eu acho que não está bem 100% E eu não sei o que eu vou fazer Então, se você já passou por essa situação Por favor, comenta aí qualquer coisa que eu possa fazer Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Rapaz, enfim, só peguei na câmera e filmei Não sei se o vídeo está 100% bom É o que eu sempre quis fazer, filmar com os meus irmãos E está aí Este foi o nosso vídeo de hoje Para quem não sabe, eu estou sozinho Minha mãe viajou Se a minha irmã nos abandonou Como a minha irmã fala Deixe seu like, inscreva-se no canal Se vocês querem saber como é que ela está Como é que ela vai se comportar durante essa semana toda É só vocês deixarem muito like aí 200 likes Eu vou trazer outro vídeo Mostrando a situação em que ela está E nem querendo ganhar visualização com a doença da minha irmã Ela também não está 100% com aquelas doenças graves mesmo Mas já estamos a cuidar disso Eu sei que vai ter pessoas que vão me falar Não, estamos a brincar com a doença Não, que é só ganhar views pela doença da tua irmã Mas nem isso Eu só quero mostrar o porquê que eu estava parado Porquê que eu fiquei duas semanas sem postar vídeo A minha mãe já faz uma semana que não está aqui conosco Ela viajou Deixe seu like, inscreva-se no canal Ative as notificações Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Portugal Até amanhã E falou Tchau